Eu pensei que você me amasse, coração Por tantas brigas e amor e só desilusão Eu sei que eu errei por tantas aventuras Mas por favor não me deixe nesta solidão Te esperei nas noites claras, mas foi ilusão Nas esquinas fiz promessa em meio à multidão Dormi em bancos frios, andei por toda a rua E agora estou preso nesta solidão Volta pra mim, diga que sim Sem você eu não consigo levar a vida adiante Volta pra mim, te amo, diga que sim Foi tão bom os momentos de amor que passamos Te esperei nas noites claras, mas foi ilusão Nas esquinas fiz promessa em meio à multidão Dormi em bancos frios, andei por toda a rua E agora estou preso nesta solidão Volta pra mim, te amo, diga que sim Sem você eu não consigo levar a vida adiante Volta pra mim, te amo, diga que sim Foi tão bom os momentos de amor que passamos Hoje eu sei que eu errei E agora estou sofrendo Por favor não me deixe nesta solidão Eu pensei que você me amasse, coração Volta pra mim, diga que sim Sem você eu não consigo levar a vida adiante Volta pra mim, te amo, diga que sim Foi tão bom os momentos de amor que passamos Foi tão bom os momentos de amor que passamos Foi tão bom os momentos de amor que passamos